A luta dura pro Camaro ali, não, acho que a primeira luta eu lembro que foi muito duro, o Camaro ficou botando pra baixo, ficou botando pra baixo, ficou botando pra baixo, e o moleque levantou, na segunda luta, eu acho que teve um fator Alonso, que não tem ninguém falando Alonso, mas teve um fator que não tem ninguém falando, a luta foi na altitude, a luta foi lá em Salt Lake City, você vê que o Leon Ellis deu uma cansada, o maior galera lá, o Léo Santos, a luta do Léo Santos, os dois baixaram o nível, teve outra luta de cinturão, se eu não me engano lá também, que o nível foi, os caras cansaram, todo mundo cansou naquele card, principalmente o Leon Ellis, porque o Camaro treina na altitude, o Camaro treina lá em Colorado, lá em Denver, e mesmo assim, o primeiro round, o Leon deu uma dura no Camaro, daí ele deu uma baixada, o Camaro, pum, rei do gás ali, foi ganhando, agora, e o cara mesmo, na desvantagem da altitude, conseguiu nocautear o cara no último round, putz, vamos ver como é que vai estar esse psicológico do Camaro aí, mas cara, é muito 50-50 essa luta, eu acho, porque putz, você, sabendo que o cara não tá na vantagem da altitude, o cara te nocauteou, e agora você vai lá pra casa do cara, lá em Londres, onde não tem altitude, puz, luta difícil pro Camaro aí, o mental tem que tá nas nuvens aí, e eu acho que quanto mais sobe o nível, tipo, eu acho, né, eu não tenho experiência toda, mas, que eu acho, quanto mais sobe o nível e fazer filme, Hollywood, e como é que chama o filme que ele fez aí agora, do Wakanda, é Pantera Negra, né, Pantera Negra, Black Panther, eu acho que sobe o nível, então, sobe, sobe também tudo junto, tem que trabalhar mais, tem que, meu irmão, tem que sair pra gravar, treinar, sobe muito, e putz, o Leon Edwards ali tá treinando, quer manter aquele cinturão, então, eu acho, o que eu vejo, que a luta vai ser mais parelha, mas eu vejo que o Leon Edwards tá mais faminto em manter aquele cinturão, ali, é o que eu acho, Camaro treina pra caramba, de vez em quando vai na academia, treina, mas, sei lá, parece que mudou o momento ali, parece que é o momento do Leon Edwards, mas eu acho que vai ser 50-50 a luta, muito parelha. E aí E aí